Música Deodápolis, Deodápolis Nas festas de um Brasil gigante No sertão de Mato Grosso Cresceste tão triunfante Crescerás, ó Deodápolis Com seu povo, seu valor E cantaremos pra o mundo inteiro O seu hino de paz e amor Deodápolis, Deodápolis O mundo de uma nação Glorificamos tua bandeira Ostentando seu bração Crescerás, ó Deodápolis Com seu povo, seu valor E cantaremos pra o mundo inteiro O seu hino de paz e amor Deodápolis, Deodápolis Do seu povo brasileiro Uma joia majestosa Um grandioso estreleiro Crescerás, ó Deodápolis Com seu povo, seu valor